O que é que eu sou? 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 Ainda sei fazer isto como tu miúdo Porque eu não me iludo Outros querem rimar, outros querem tudo Mas eu não quis tudo Agora é fazer isto até ficar surdo A polícia Venham depressa porque tenham tumulto no meu escritório Vamos embora quem está a chamar a polícia O que é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que eu sou? Obrigado.